Um, três, dois, um... Sem paz para o Senhor hoje. Hoje estamos no podcast dos Desviados. Primeiro episódio. Eu nunca fiz isso, então, a primeira vez. Então, assim, relevem algumas coisas, tá? Não sou um jornalista, sou apenas um curioso. E estou aqui para conversar com uma pessoa muito especial, que é a Day. Ela é maravilhosa. Eu já conheci a ela desde o The Voice, né? Mas acho que eu me aproximei mais da história dela. Quando eu vi ela falando sobre a temática da religião, temática da igreja, né? Eu, como uma pessoa que sou filho e neto de pastor e também faço parte da comunidade LGBT, eu acredito que precisam ter mais vozes falando sobre esse assunto, que é muito importante. E hoje, no podcast Diferente dos Outros, a gente vai focar especificamente nesse tema, né? E aí, o que você gosta, o que você fala, é que às vezes as pessoas te cortam para tentar mudar de assunto. As pessoas te cortam e acham chato, mas aqui a gente vai falar só sobre isso, né? Sim, é que é isso o tema. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de ser a primeira convidada do seu podcast, que vai ser muito duradoura, muito sucesso, em nome de dia. Em nome de Jesus. Mas estou feliz de estar aqui, vamos trocar ideia. Eu acho que a gente nunca conheceu pessoalmente, a gente só troca ideia pelo Instagram. E quando eu te vi aqui, já falei isso aqui, eu já te conhecia, né? Que é muito doido isso, como as nossas vivências nos aproximam, né? Sim. É muito doido isso, essa conexão. E você é muito bonita pessoalmente. É mais bonita pessoalmente do que nas fotos. Mentira! Sim. Aí eu acho babado isso, porque eu me acho nas fotos muito mais bonita. Sério? Mas eu acho você linda pessoalmente. É que o seu jeito, a forma de falar, tudo isso... Obrigada. Acho que... Ai, eu fiquei sem graça. Então, Dai, me conta agora um pouco sobre você. Agora, seu último álbum, né? Foi Vênus Netuno. E fala bastante sobre fundamentalismo religioso. Sim, a gente dá umas pitadas. Eu queria que você contasse um pouco sobre ele, sobre quais foram as suas referências. E agora você pode usar todo o vocabulário crente. Que vai entender, todo mundo vai entender. Todo mundo vai entender, então fica tranquilo. Ai, eu estou tentando me libertar do vocabulário, mas está difícil. De que igreja que você era? Será que eu tenho coragem de falar? Ó, aqui é podcast, todo mundo é de igreja. Eu era da Quadrangular. Eu acho que vai dar muita merda. Ó, eu era da igreja... Meus pais eram da Igreja Batista. E aí eles saíram e foram... Eu podia muito falar o nome da igreja. Fala o nome das igrejas, sim, para eu ver se eu consigo, se eu falo. Tá. Lagoinha? Não, mas já foi em conferências. Bola de neve? Não era tão... Não parecia ser tão cool quanto a Bola de Neve. Era um meio termo. Mas é uma famosa? Ela é famosa, ela tem no mundo inteiro. A Betel? Não? Não, mas ela... Ai, como dizer... É que assim, é muito delicado para mim falar sobre... Sobre falar a igreja, porque, por exemplo, minha mãe ainda... É da igreja? Não é da igreja, mas tipo... Gostaria de ir... Ela até me falou assim... Ah, eu tenho medo de ir na igreja, porque eu tenho medo de você. Do que você vai pensar, eu mãe? Pelo amor de Deus. Não, mas não tem... Eu vai, gata. Eu só não vou achar legal, mas vai. Mas ela é muito famosa, começa com o V. Ah, eu sei qual é. Então, quem... É... Uma igreja em celas. Que tem um encontro com Deus. É uma igreja em celas, muito famosa pelos seus encontros com Deus. Encontros com Deus, que eu participei... Você participou? Eu já participei de vários. Eu preguei até em um. Mentira. Eu cheguei a pregar em encontro. Como é que era pregar? É que tu tinha eu quase uma pastora, né? Eu gosto de falar, né? Então, assim, eu gostava... Quando eu tive a oportunidade de pregar em um encontro, eu pedi para ficar com a palavra da graça, né? Para variar, porque eu não... A graça... Da graça de Deus. Uma coisa que Priscila canta, assim, na época, gente. Tipo isso. Já estava ali. Já estava tentando entender. Nossa, Deus, né? Gracioso e tal. Mas eu lembro que eu pedia para pregar, porque eram várias coisas. Quem já foi no encontro com Deus, assim, terror psicológico... Hoje, vendo de outra perspectiva, eu vejo que terror psicológico que é. Você chega na sexta-feira... Já foi, né? Eu acho que a gente já deve ter ido. E outra coisa. O que a gente está falando, ninguém pode saber, tá? Porque eles fazem um voto de silêncio do qual ninguém pode saber o que está acontecendo. Então, hoje a gente vai contar um babado fortíssimo aqui. Não, então, era complicado. Porque aí, na sexta-feira, você chama... Primeiro que todo mundo na minha cidade goelha, todo mundo... Você pergunta quem já foi para o encontro com Deus? Todo mundo já foi para o encontro com Deus. Porque tem uma hora que você tem que levar alguém para o encontro, senão você vai ficar em falta com o seu pastor. Senão o pastor não ganha, não sei, o trocado dele. Não sei o que acontece. Porque aí, do nada, a gente está levando as mesmas pessoas todo final de semana. Todo final de semana. Para o encontro. Ninguém aguenta mais. Aí, na sexta-feira, fala sobre... A primeira mensagem é que todo mundo vai para o inferno. Na sexta-feira, todo mundo chega lá, tipo, mó mood estranho, assim, né? E separa os homens das mulheres, de boa. Daí, a primeira palavra, eu esqueci qual que é, mas não é consequência do pecado, mas é tipo isso. Aí, tá... Peniel. Peniel, obrigada. Peniel, cara, no meu Peniel, eles botavam a lanterna na minha cara, eu tinha que ajoelhar na grama, no escuro, ajoelhado, assim, na grama, e eles botavam a lanterna na minha cara e falavam assim, confessa teu pecado agora. E aí, falava, confessa, em nome de Jesus, mata tua carne. E era uma coisa assim, sabe? E aí, a gente tinha que ir lá, se ajoelhar, e eu, assim, apavorado com toda aquela situação. E o louco é que parece que os encontros com Deus... A galera chocada atrás das câmeras. Não, os encontros com Deus são lugares muito... Nossa, tem vontade de chorar, realmente. Muito afastados. Muito, assim, é. No qual você não consegue... É, se comunicar, essa é a brisa. Não consegue se comunicar, você fica sem celular, sem computador, sem nada. Sem nada. Você não pode falar, é voto de silêncio, né? Não, o meu não tinha essa... O meu tinha. Gato. Três dias em silêncio. E eu só falava com o meu pai, porque ele era pastor, né? Então, tipo assim, eu falava... Não, se tivesse voto de silêncio pra mim, Geminiana, eu nunca teria me convertido. Se tivesse voto de silêncio. Não tinha. Mas o da Videira original, que tá no livrinho deles... Vou cortar. Vou cortar. Ai. Mas, enfim. Eles, eles faziam... Tem vários encontros aí, tipo... Eu lembro que quando eram encontros com, tipo, mais pessoas, mais, tipo, discipuladores... Aí, às vezes, tinha um votinho de silêncio. Às vezes, eles faziam votos de silêncio, tipo, depois de uma pregação muito... Eu acho que depois da PNL... Sim. Depois da PNL, que todo mundo ficava assim, você tem que ficar agora... Ó. Olhando no introspectivo. Olhando no introspectivo pra, né, se ver e se analisar e se avaliar. Aí, eu lembro que o pastor ficava assim... Ai, mas isso é mentira. Não existe inferno. Aí, ele falava... E se for verdade? E aí, todo mundo ficava teoriado. Meu Deus, isso for verdade. Meu Deus, tô indo pro inferno. Meu Deus, fodeu. Aí, no dia seguinte, aí, falava da consequência do pecado. Então, galera, consequência do pecado é a morte. E o diabo veio pra roubar, mas tá, it's free, mas... Mas aí, não chegava no eu vim para que tenha a vida. Só falava do diabo, né? Na consequência do pecado, que é a morte, a morte, a morte. Aí, geralmente, tinha um teatrinho, né? Um teatro péssimo, inclusive. Já participei de alguns. Os figurinos ridículos. Já participei de alguns. Sim. Ah! Cara, eu sei. Já participei de alguns. O Jardim do Inimigo, né? O Jardim do Inimigo. Não, será que foi esse que eu participei? Aqui tem a filhinha dos demônios lá. Aquele que tem uma música. Só que eu acho que é antes do amor de Deus esse, né? Ai, eu já não sei. Aqui tem tantas. E, babá, daí, tipo... O grande rolê é que quando você tá... Isso eu acho que é pra qualquer situação, né, amigo? Tipo, quando você vai pra um rolê e você fica três dias sem celular, em algum lugar, e a sua energia tá voltada praquilo, todo mundo... Imagina, igual o período da libertação. Tá todo mundo... Isso, pra mim, hoje, olhando... Tem gente até vomitando no meu. Isso, olhando hoje, é uma das partes mais chocantes. Sim. Que eu me lembro, eu fico... Gente, como que eu me prestava isso? Como que eu achava isso normal? Porque era a única coisa que eu conhecia. Então, realmente, pra mim, era normal. Então, você coloca as pessoas enfileiradas. Também separado por homem e mulher. E aí, eu confesso... Imagina 200, 300 pessoas repetindo a mesma coisa. Eu renuncio. Então, vira uma... Uma antra. Uma antra. Mano, é bizarro. Aí, todo mundo... Eu confesso, renuncio, me arrependo por mim e pelos meus antepassados. Se eu já me envolvi com... Aí, começa o preconceito religioso. Aí, começa... Se eu já me envolvi com umbanda... Se eu já me envolvi com maçonaria... Se eu já me envolvi com... Espiritismo. Espiritismo. Se eu já me envolvi com Allan Kardec. Se eu já me envolvi com maconha. Se eu já me envolvi com bebida. Com álcool. Se eu já me envolvi... Com gays. Se eu já transei esse do casamento. Ou seja, todo mundo levanta a mão. Sim, todo mundo... Aí, todo mundo tá espiritado, demoniado pra todo mundo. Aí, tem uns ao outro que tem aquelas experiências, assim, né? Que a gente vê, que a gente vive. Que até hoje, eu não sei de onde surgiu. Porque quando uma pessoa fica gritando, chamando alguém... Alguém deve aparecer. Até hoje, eu não sei dizer o que é, o que não é. Eu sei de coisas que eu não acredito. Hoje em dia, eu não sei como você pensa. Hoje em dia, eu não acredito em inferno. Nem eu. Tudo. Na verdade, assim... Eu sou agnóstico ateísta. Eu queria que você me explicasse um pouco mais sobre isso. Porque talvez eu me identifique. Tá, então, eu não acredito na Bíblia, tá? Acho que a Bíblia é um livro, assim, muito arcaico, que é uma compilação de várias coisas, diversos escritores, naquele tempo, e foi muito manipulada ao longo do tempo, porque não tem como manter uma verdade total durante todo o tempo que ela existe e que ela é utilizada. Na minha visão, eu não acredito na Bíblia, principalmente na forma literal dela. Eu acho que, hoje em dia, tem até alguns movimentos que eu acho mais sensatos de pessoas que acreditam parcialmente na Bíblia. Isso eu acho muito mais relevante, agrega muito mais do que a pessoa que acredita em tudo, que é o fundamentalismo religioso. Quem acredita de cabo a rabo da Bíblia é fundamentalista. Exatamente. Independente... Ah, pode ser de igreja moderna, pode ser igreja preta, tatuada. Igreja preta, eu digo de parede preta. Sim. E, então, o que acontece? Eu acho que as pessoas, elas acabam utilizando a Bíblia como um discurso de ódio e para relativizar e justificar coisas que elas mesmas não acreditam. Então, hoje em dia, eu acho que foi um processo muito longo para mim, foi muito um embate do qual eu tive que ressignificar crença por crença. Acho que de céu, de inferno, de salvação, de propósito. E acho que toda essa binariedade que é nos apresentada por Adão e Eva, céu e inferno, Deus, diabo, tudo é dois. Não tem outro caminho. Ou você é isso, ou você é aquilo. Então, essa questão das caixinhas... Vênus Netuno, bem aí. Exato. E aí, até uma coisa agora que você recentemente falou no podcast com a Foquinha, foi sobre ter se descoberto de uma pessoa pansexual, né? Sim. Cuidado, porque senão... Pensexual não existe, é bissexual. Aí, a galera já me xingou por causa que... Ai, pansexual não existe. Aí, a gente então chama de bissexual, é bissexual, não sei o quê. Então, me chama do que você quiser, amor. Não faz diferença na minha vida. Sabe o que que é? Eu acho que o movimento LGBT, que é a mais, é muito importante pra gente mostrar que a gente existe. Mas eu acho que essas siglas, elas são temporárias. Porque, na verdade, o ser humano, ele pode se envolver com quem ele quiser, com quem ele ama, com quem ele gosta. E corpo é corpo, como você disse, né? E eu acho que isso é uma coisa que é importante... É, aparentemente, parece que é questão de tempo, né? Até que tudo soma, assim. É, eu acho que aí... Ah, mas tá ficando chato cada vez mais letras. Os conservadores falam isso, né? E aí, falam isso, né? Só que, gente, é uma coisa temporária, entende? É uma luta que é importante pra que a gente mostre que a gente existe. Mas que ao longo do tempo, daqui a, sei lá, 500, mil anos, não vai mais existir. Vai todo mundo ser... Sim, e como possivelmente era como era, né? E aí existia dos primórdios. Sim. É, sempre foi assim. Acho que não tinha siglas, as pessoas só viviam, só se relacionavam. Sim. E aí, às vezes, a gente sai do cristianismo e vem... Ah, e agora eu sou homem, mulher? Ou, tipo assim, eu tenho que ser uma mulher trans? Ou eu tenho que ser homem gay? Ou eu tenho que ser... Isso é uma coisa que... É, quando esse processo meu da minha descoberta, que pra mim foi, tipo, meio chocante, depois eu fui até relembrando de vários momentos da minha vida, porque, no meu caso ali, acho que talvez o seu seja parecido, na minha vivência com a igreja, nada era permitido. Também. Então, tipo assim, desde a música que eu ouvia até... Se eu não podia beijar mulher, amor... Se eu não podia beijar homem, mulher muito menos, mas eu não podia beijar homem também. Sim. Porque lá o relacionamento mais... É a tal da corte, né? Que, na real, ninguém faz a corte, só os bobão, que nem eu... Eu fiz a corte. É, amor! Não, os pastores não fazem corte porra, me ama, todo mundo trans escondido, beija escondido, só que aí, quando descobre que você é expulso, mas, assim, escondido... Você fez corte com o menino? Não, aí, escuta... Aí, eu tentei, o gato me... Eu tava fazendo... Tava no seminário pastoral, seminário pastoral, só que eu era apaixonada pela minha amiga já. Eu já gostava da minha amiga. Já gostava da varoa. Já gostava da varoa. E aí... Só que, assim, eu nunca entendi a minha sensação em relação aos homens, porque, tipo, era uma coisa, tipo... Ai... Você pode fazer livremente o que eu queria fazer. E eu não sei, eu ficava com um certo ranço, sabe? Tipo... E as meninas que eu gostava, sempre gostavam de um menino, e escolhiam ficar com um menino, inclusive, dentro da igreja, né? Tinha a maior amiga que gostava de mim e do varão lá. Só que eu era o impossível. Com ela, ela podia fazer corte. Com um rapaz, ela podia fazer corte. Comigo, ela não podia fazer corte jamais. Nem falar assim, nem pegar na mão e ir de vela com alguém. Porque a corte, você pode, no máximo, pegar na mão e tem que ir com alguém de vela. Pra você não cair em tentação. É. Porque o beijo, né? Preliminar do sexo, aquela coisa toda. E não pode cair em pecado e tal. E aí, eu... No seminário pastoral, ele falou que tal, que tava gostando de mim. E... E queria orar, né? Pra ver a história de Deus e tal. Ai, ai. Aí, eu já pensava assim, bom, não pode beijar. Eu achava isso bom. No caso, no meu caso com ele ali, eu achava interessante. Eu falei, bom, não pode beijar, então dá pra disfarçar. E eu tentava, eu preciso, né... Tô fazendo seminário pastoral, aquela coisa. Ai, só que não me dava um certo pânico, assim. Ele tentava me beijar. E eu falava, não, sou santa, rapaz. Aí, passava uma semana, eu tava beijando a gata lá, escondido, né? Sim. É. Aí, logo terminei. Só que eu e esse rapaz, a gente nunca se beijou aí, nem nada. Mas rolou essa fita de, tipo, vamos orar pra ver se é de Deus. Enfim, definitivamente não foi de Deus. Cá estou eu. E também já tive a distância, assim. Já me interessei por outros caras, só que nunca beijei eles, porque eles eram filhos de pastores também. Elas são os piores. É, eram os filhos de pastores e a gente conversava e tal. E eu lembro que eu, inclusive, com um deles, eu tinha sido super honesta. Eu tinha acabado de cair em pecado com a menina lá. E aí, quando eu tava com ele, conversando pra ver... Eu tava... Na época que eu tava conversando de ir até pros Estados Unidos. Aquela fita toda que deu errado, graças a Deus, meu bispo foi negado. Não, era Divine Church, honey. Divine Church. É a própria, só que em inglês. Ah, saquei. Eu não conhecia essa. Entendeu? Aí tinha os seminários em inglês e tal. Enfim... Quanto tempo você ficou na igreja? Quantos anos? Eu tenho 28 anos hoje. E eu... Muita gente reclama de eu falar muito sobre isso, né? Aqui todo mundo vai amar. Não, sim. Só que muita gente reclama, tipo, em toda pauta que eu vou, porque eu tô em vários lugares e eu sempre falo disso. Tem gente que fala... Toda vez... Teve um roqueiro que falou... Mas toda vez que eu vejo ela, ela tá falando, tá falando de Deus. Você não crê. Aí, ô caralho, ele deve entender. Ele não sabe. É que assim, ó. Eu acho que é um trauma muito grande que a gente faz. É, a gente fala... Eu vivi 20 anos dentro da igreja. A minha vida era isso. Eu não tinha amigos fora da igreja. Todos os meus amigos, pelo menos como eu tive pais pastores, todos os meus amigos eram da igreja. Eu estudei em escolas onde... Eu estudava na escola adventista. Onde só tinha ensino, tipo, leitura da Bíblia. Então, todos... Nossa, é pesado. O seu rolê é um pouco mais... E eu não podia, tipo assim, ver certos desenhos. Eu não podia ouvir música. Meu pai controlava as músicas que eu ouvia. Pegava meu... Como é que é? Four Shares, na época que tinha. Four Shares, sim. É, eu baixava as músicas. Baixava as músicas. E depois eu apagava. E ainda ele via. Então, meu pai, né... Ele é pastor. Ele ainda é pastor. Ele ainda é pastor. E a relação de vocês era boa. É aquela coisa, né? E ele sabe também do meu conteúdo hoje em dia. Mas, na verdade, eu não faço meu conteúdo por causa dele. Sim. Ou por causa disso. Eu acho que é uma coisa muito minha. É um propósito que eu tenho de existência. Talvez eu... Pode ser um pouco de trauma. Pode ser. Com certeza tem... Tem um resquício disso. Tem um resquício de trauma. Tem. Mas eu acho que é uma coisa muito maior do que eu. E eu acho que é muito importante. E é assim que você vence também. Porque, pelo menos, é assim que eu venço. Com as minhas músicas, fazendo as minhas músicas. E toda vez que a gente fala... Eu acho que é uma parte da gente que vai se curando, sabe? Exato. Porque, mano, muitas pessoas... Inclusive, a gente trocou uma ideia sobre isso muito por cima. Mas eu acho que muita gente, inclusive, da comunidade LGBT, que é apenas não entende a gravidade, o peso que é viver de baixo. É tipo assim, todo mundo, eu acho que todo... Ou pelo menos 90% das pessoas LGBT viveram debaixo de um certo conservadorismo. Eu não diria religioso 100%, mas algum certo tipo de conservadorismo. Porque todo mundo... A sociedade é construída debaixo disso, né? Da binariedade, do conservadorismo, do machismo, da misoginia, da homifobia, do racismo. Então, a gente nasce assim. Então, as pessoas, nossos pais, nossos avós, já tem aquela coisa, mesmo se não é o evangélico. Mas eu acho que as pessoas não têm noção da nossa comunidade, do porquê que a gente fala tanto sobre isso. Porquê que isso pega tanto no lugar do quão violento é psicologicamente. É tipo assim, é muita violência psicológica. Eu falo e dá vontade de chorar. Cara, no meu encontro com Deus, quando eu fui... Absurdo. Quando eu fui, tinha várias coisas assim, tipo, pecados. Digamos assim, aborto, drogas, cocaína, não sei o quê. E aí tinha lá homossexualismo ou lesbianismo, né? E aí tinha que pegar... Era todo mundo assim. Eu nunca marquei. Eu ficava assim. Era um papelzinho branco. Quem foi sabe, né? Esse papelzinho branco. E nesse papelzinho... Aquele que você joga na cruz depois? É. Aí como é que foi no meu? No meu foi o seguinte, ó. É que no meu não era encontro de mulheres e homens, tipo, separados no mesmo momento. Era separado, tipo assim, aquele sábado era só pra homens. Ai, entendi. E aí imagina, né? Tipo assim, aí eu sabia que tinha um menino gay também, que tava lá no encontro. E aí quando a gente fez aquele papelzinho, a gente só se olhou assim, ó. Tipo, puta que pariu, sabe? E aí eu tava me sentindo muito mal. Mesmo eu não tendo acesso a nada fora da minha bolha. Eu já me sentia mal. Então não é uma coisa que veio de fora. É uma coisa que veio de dentro. Exato. E aí eu me sentia muito mal e eu não sabia porquê, né? E eu marcava aquilo. Eu marquei aquilo e no final... Aí tinha uma fogueira. Tinha a cruz e tinha o teatrinho todo lá. Tinha uma fogueira do qual a gente tinha que queimar os seus pecados. Aí o menino que tava comigo no encontro, ele disse, né? Que ele renunciava à homossexualidade. Renunciava quem ele era. Aí ele colocou na fogueira. Aí tipo assim, adultério, drogas, traição. E aí homossexual, né? E no meu eu falei, tipo assim, desonra. Falei qualquer coisa pra não... Ninguém saber, né? Só que aquilo ali... Olha o ritual todo de como assim, a gente tem que se jogar no fogo. É como se, tipo assim... É um símbolo que representa muito, né? É porque, tipo assim... Tudo bem, você... Ah, vou aqui jogar o simbolismo, né? Tipo, vou aqui jogar coisas ruins que vou deixar pra trás na minha vida. Se você parar, finalmente é um simbolismo. Mas o que eles fazem não é isso. É tipo assim... Você tem que abrir mão de quem você é. Não existe uma vida aqui na Terra. Esse, pra mim, é o grande problema. Eles pregam, pelo menos no que eu entendo hoje, que não existe uma vida possível aqui na Terra. Que você tem que viver aqui a sua vida na Terra 100% dos seus dias negando tudo o que você é, tudo o que você deseja, tudo o que você almeja. Qual os seus sonhos? Entrega. Não é? É, é bem assim. Você não tem sonho de cantar pra multidões? Entrega. A glória do Senhor. É, é... Você não tem sonho de ter uma família com uma... Com uma mulher e não sei o que? Entrega. Isso aí, isso aí é... Desse sonho aí você não pode nem sonhar, né? É, né? É tipo assim... Mas isso pegou pra mim. É tipo tudo. É tudo da sua vida. Qual a música que você gosta? Para de ouvir. Qual a roupa que você gosta de... Para de usar. É tipo... Com quem que você gosta de sair? Seu pai tá no bar? Não vai. Porque seu pai tá em pecado. E você tem que levar ele pra igreja. Você não pode ir pro bar. Então... É óbvio que eu sou traumatizada. Tipo assim... Baby, amor. É óbvio que eu sou traumatizada. É óbvio que eu canto. É óbvio que eu choro falando disso. Sim. Tipo... E aqui eu tô com mais liberdade ainda pra chorar, né? Porque, mano... Pode chorar. Não tem como a gente não se adoecer com essas coisas, sabe? Tipo... Eu vejo o Emmanuel, velho. Eu nem conheço ele. Só que eu sinto. Eu sinto muito. Eu fico... Caramba. O discurso que ele tá falando. Eu cresci reproduzindo. Como você cresce reproduzindo? Tipo... Eu sei que eu sou assim, mas Deus não quer que eu seja assim. Então eu vou viver o tempo que eu tenho. O único tempo que eu tenho da minha vida disponível. Que eu sei que eu tenho. Eu só tenho essa vida disponível. Então eu vou viver toda ela negando a minha existência, os meus sonhos. Os meus... A minha personalidade, a minha identidade, as minhas atrações. Pra poder, quem sabe, quando acabar essa vida, eu ter um reino. Eu ter uma glória. Tipo... É desumano, sabe? É desumano pra mim. Tipo, você... Na minha cabeça, dá pra você acreditar que você vai ter uma glória, outra coisa. Mas sem abrir mão da sua existência, da sua vida, da sua personalidade. Sabe? Isso me dói muito. Então... Ai, eu odiei que eu chorei agora. Mas machuca muito, amigo. Tipo, eu acho que a própria comunidade que não viveu esse tipo de... De abuso e terror psicológico, não sabe. Não sabe. Por que a gente fala tanto e por que a gente... Às vezes fica chato mesmo de tanto que a gente fala. Porque, mano, o tanto de adolescente e criança que deve estar em casa, que nem a gente, que tem que fazer o quarto... Do seu quartinho mundo paralelo, que tem que abrir Twitter, que tem que fazer fake no Orkut. No Orkut, que agora não existe. Que tem que fazer fake no Twitter, que tem que esconder por trás de alguma foto e encontrar outras possibilidades. Porque é difícil viver no nosso... Difícil. Simplesmente difícil existir. Não deixam. Não nos deixam, sabe. Então... Nossa, eu só sei que ter me libertado... Eu achei que, quando eu tinha me assumido, eu tinha resolvido as questões. Só que, quando eu estava namorando... Aí eu namorei, namorei. Ai, obrigada, amigo. Estava namorando... Então, eu nunca tive tempo para pensar no que em várias coisas... A religião, de fato, eu tinha me poupado. Porque, quando eu assumi que eu gostava de mulheres ali... Eu não virei para trás. Eu falei... Já comecei a namorar. Já mudei de cidade, namorar. E assumi todas as mulheres que eu amei. Sem medo. Depois disso. E aí... Quando eu me vi solteira... E até na relação mesmo, coisas que eu agia... Eu via que, tipo... Vinha muito da minha necessidade de ser devota a alguém. Eu precisava ser salva por alguém. Sabe? Precisava ter alguém para, tipo, olhar para cima. E o Vênus Netuno veio muito disso. Então, quando rolou o término... A gente falando sobre o disco agora, de certa forma... Quando rolou o término... Foi aí que me desencadeou a porcaria da culpa. Porque é como se eu tivesse sido... A analogia que eu fiz é como se eu tivesse sido expulsa de um paraíso que eu... Caralho, eu finalmente fui aceita por alguém tão incrível. E agora você sente que você é expulso desse paraíso. E fala... Eu fui expulso desse paraíso. Porque agora eu estou falando da relação. E... Porque eu não mereço alguém tão bom para mim. Porque eu realmente sou... Não... Porque eu cresci. Falando... Eu cresci, a gente cresceu. Jesus, que amor é esse. Não somos dignos do teu amor. Não merecemos o teu... Sei lá. A gente fica lá embaixo, né? É a vida inteira, assim. Tipo... E se relacionar com alguém que pensa assim acerca de si mesmo, é muito complicado. E eu não culpo, entendeu? Só que agora... Aí, quando eu vi, depois, pós-término, fazendo terapia, de onde vinha tudo isso... Aí, meu amor... Aí eu fiquei puta. Aí eu fiquei... Não. Olha onde está me atrapalhando. Está me atrapalhando até hoje, nesse nível. As minhas relações... Eu percebi o quanto que eu ainda sou... Tenho... Eu limita... Eu tenho vontade de fazer muita coisa. E aí, a minha terapeuta fala... Filha, você é mais conservadora que o padre, o ex-padre que eu trato. Ela fala isso pra mim. Você tem mais... É porque as pessoas não têm noção de como que é isso. Porque, tipo assim... A igreja evangélica, ela vive numa bolha. Assim como a gente vive também. Nós vivemos numa bolha onde todo mundo se conhece. Onde todo mundo... A bolha LGBT é uma bolha. Sim. Do qual a gente não tem tanto contato com outras pessoas. Agora, a bolha crente é uma bolha do qual eles realmente são exclusivamente fechados. Eles... Ninguém tem acesso. E eles só se relacionam... Gente, juro. É exclusivamente fechado. É fechado. Tipo assim... Eles se relacionam com pessoas da própria igreja. Tipo, você entra na igreja, não tem um trabalho, você vai pra lá e consegue um. Você tá precisando de alguém pra trabalhar, lá você consegue. É o lifestyle da congregação. É tipo de domingo a domingo. Tá precisando de um amigo, lá vai ter. Lá as pessoas vão te convidar pra sair, vão te convidar pra jantar, vão poder cuidar do teu filho, vão fazer... Sim. Eles vão ser a tua família. Sim. Então, quem vem desamparado, eu acho que a pessoa fica na igreja por causa da família que ela recebe. Só que, claro, pra... O que é válido também, de certa forma. Claro. Assim como na comunidade também. É claro, a comunidade LGBT tem vários problemas, mas eu sei que muitas vezes eu me senti rejeitado em alguns momentos pela comunidade. Eu não tenho. Mas... Ok. Mas, além de tudo, tem pessoas boas. Tem pessoas que estão ali pra te acolher, pra estender a mão e que passaram pelo mesmo que a gente. Mas as pessoas não têm noção e ideia da gravidade do problema da igreja fundamentalista, evangélica. Sim. Porque é uma religião no qual é proselitista, que a gente... Eles têm a questão de evangelizar as pessoas. E hoje não é só bater na porta. Não é assim, bater na porta e te entregar... Você bateu na porta das pessoas? Já fiz. Já fiz também. Já bati na porta, já orei, já expulsei demônios. Também. Já curei. Já curei. Dor de cabeça na rua. Parava a gente no meio da rua falando... Já orei pra Deus me dar um iPhone. Também já fiz essa. Aquelas coisas bem fútil, sabe? Tipo assim, Deus... Não, eu já vendi Juana Nacional até pra ir pra missão da igreja, assim. Eu vendi pra ir pro Show do Paramor, me roubaram. Aí a líder falou que era porque Deus não queria que eu fosse pro Show do Paramor, porque era do mundo. Mas eu consegui o dinheirinho pra ir pra missão. Aí me davam o dinheiro. Alguém falava, se eu chegava, eu falava que sentiu dinheiro. Eram essas coisas. Eu sempre fui... Minha irmã fala que eu sempre fui a filha favorita de Deus. Porque eu sempre... Às vezes acontecia umas coisas que ela fala... Mano, eu queria ir pra missão da igreja. Plantar uma igreja em Niterói. Eu plantei uma igreja em Niterói. Nem sei se ela tá lá de pé ainda, mas... Plantou. Plantei. Uma hora vai colher. E aí, parecia a gente do nada falando, senti de Deus, de te dar essa cantia. E me dava dinheiro. E eu fui pra missão. Sim. Ah, então assim, são coisas... Hoje, eu sou filho de pastor, né? Sou filho de pastor e eu cresci vendo assim, meu pai ser a mesma pessoa que ele é na igreja em casa. Isso é diferente da maioria, por exemplo. Ele sempre foi muito coerente. Sempre. Então, eu não posso falar assim da minha mãe e do meu pai. Eles são extremamente coerentes, assim, com o que eles pregam. Depois que eu saí, eu vi algumas incoerências. Mas, eu acho que incoerências... Eles acreditam... Na cabeça deles, eles estão sendo coerentes. Pelo que ele fala, eles são coerentes. Mas uma coisa que, saindo da bolha, eu refleti, foi como a igreja é um sistema muito... Tipo, é ali que nasce ou que fundamenta o capitalismo. Porque, por exemplo, o pastor... Ele é o único que ganha dinheiro. Ele está servindo a Deus, assim como a pessoa que está servindo a água. Assim como a pessoa que está lá cuidando do estacionamento. Assim como a pessoa que está limpando o banheiro. Só que essas pessoas... E na minha igreja, também, é técnico de... Som. Sim. Tudo. Fazendo o que o menino aqui está fazendo. A mesma coisa, só que de graça. Entendeu? Todo mundo... Ninguém recebia nada. Isso não só... Era pelo amor. Era pelo amor. Era por servir. Era porque eu amo a Deus. Mas por que só o pastor ganha? Entende? Então, isso é uma coisa que hoje eu reflito. Porque eu acho que, se é para ser justo, todos deveriam receber a mesma coisa. Sim. Então, é uma coisa que já ligou, assim, um estado, assim... As pessoas, elas se doam demais. E ali, onde eu estava... Eu não sei se era assim para você. Tinha uma fita muito grande de vender coisas. Por exemplo, tinha um evento do Arraia. Que não chama de festa de quadrilha porque... O meu era festa jesuína. Jesuína. E a Clara Tanuri, ela falou como é que era? Não é abadá. Ai, Clara. Depois tem ababenção, uma coisa assim. Ababenção. É uma coisa assim. Meu Deus, eu só não cheguei nessa fase. Nossa, não era abadá, era ababenção. Uma coisa assim. Ai, eu até sei o que eu queria falar. É. Aí tinha festa jesuína. Eu não sei se era assim. Aí tinha que vender os ingressos. A minha irmã... Ah, eu queria um dia que minha irmã viesse para o Brasil e sentasse para conversar. Porque ela ia assim... Ela sempre foi... Ela é crente ainda. Então, ela é cristã. Só que ela estuda. Então, agora ela está estudando a Bíblia em hebraico. Estudem, crente. Estudem. Ela está estudando a Bíblia em hebraico. Ela chegou à conclusão que o inferno não existe. Viu só, gente? Aí, quando ela me falou isso, eu falei... Meu Deus, então... Porque dá uma série. Porque a minha irmã... Eu não sei o que eu comecei a falar do irmão do nada. Ah, por causa disso. Porque tinha esses... Ela era muito devota. Ela era, tipo, a discipuladora exemplar. A líder. A líder. Eu sempre fui mais sabeldinha, sabe? Eu sempre fui. Uma coisa pra se loucante. Eu sempre fui uma coisa meio assim... Mais pra lá do que pra cá. Os pastores, às vezes, reclamavam do jeito que eu me vestia. Porque eu já cantava na igreja. E, assim... Eu gostava de cantar. Só que, geralmente, mulheres não podiam muito ir até a frente ministrar. Eram mais homens, né? Mulheres tinham que ficar mais no backing. Vocal. Isso não aconteceu na igreja. Pois é. Você vai ver. Só que aí surgiu uma que, inclusive, eu acho ela incrível. Não vou falar o nome dela, mas eu acho ela incrível. Canta muito e tal. Ela cantava. E ela podia ir à frente... Ela era gringa, né? Ela ministrava. Aí lembrava a Kim Walker. Lembrava a Stephanie Frizzle, que eu acho... Até hoje eu acho da hora. Eu não sei qual que é o posicionamento delas em várias coisas. Eu prefiro nem saber pra... Ó, me blindar aqui. Mas aí não podia. Mas na... Eu tô misturando os assuntos. Eu queria falar da minha irmã e do dinheiro, do bagulho do capitalismo. Que aí tinha o arraiar lá da igreja. E aí colocavam os discipuladores pra vender os ingressos. E tinha uma meta. E tinha uma pressão. E tinha uma pressão. Se não vendesse... Eu lembro que a minha irmã não conseguiu vender os ingressos. Perdi o cargo. E teve que tirar do bolso dela. Porque senão... Ela ia ficar em dívida com não sei quem. E não sei pra quê. Não ia cumprir a meta. Eu falei, mas... Eu lembro que minha irmã ficava assim... Aí o pastor fazia ela sentir mal se ela não dava carona pra alguém. Porque ela era uma das poucas que tinha um carro. Tipo, eram umas coisas, sabe? Que tipo... Que aí minha irmã ficou... Na época... Teve uma época que ela ficou, tipo assim... Extremamente sobrecarregada. Porque a vida dela era a vida da congregação. E é isso. Ela trabalha pra igreja sem ganhar um tostão da igreja. Você tá lá vendendo ingressos pra galera da igreja. Você não tem um... Vende aí que eu vou te dar 10% das vendas. Não existe isso. Vai ficar tudo no cu de não sei quem. Tá ligado? E ai de vocês. Você não conseguir vender esses negócios. Você não tá sendo... Como é que se diz? Fiel. Fiel o suficiente. Entendeu? Então, sem contar de que lá... Não sei como é que era na sua... Mas na minha também... A mulher não pode ser pastora... Não sei se mudou as coisas. Pastora... Pastora. Ela só pode ser pastora de crianças. Puta que pariu. Tá? Então... E o único jeito dela se tornar pastora de crianças... É se o esposo dela... For pastor. Então eu cresci a porra da minha vida inteira... Com a minha mãe. Tentando fazer meu pai ser pastor. Porque na cabeça dela... E hoje em dia ela pensa diferente. Graças a Deus. Minha mãe é o ser humano que mais evolui na vida. Inclusive ela vai adorar assistir isso aqui. Ah, eu podia ter trazido ela para a gente fazer junto. Vamos fazer outro. Nossa, vai ser icônico. Vamos fazer outro. Minha mãe é a pessoa mais icônica do mundo. Mas aí... Minha mãe cresceu. Ela queria ser pastora na cabeça dela. Ela cresceu... Uma das primeiras lembranças que eu tenho da minha mãe... Para você ter uma noção... É eu num... Eu falei isso para ela. Minha terapeuta perguntou um dia. E eu falei. Eu num fundo da Fiorino... Com as cadeiras indo para a igreja. Eu era uma criança. E eu lá com as cadeiras. Indo para... Na época era luz para os povos. Luz para os povos. Antes não existia nem a... A foda-se. Não existia nem a videira ainda. Então eu construí minha vida lá. Fiz meus amigos lá. Você conheceu o Arthur Henrique? O Arthur Henrique lá. Que ainda é meu amigo. A foda-se me leva mais alto, mais alto. É, de JPV. De JPV. Gente, as pessoas mais talentosas que eu conheci... De JPV era da tua igreja? É. Mentira. De JPV. Sai. Eu não sei como ele está. Realmente não... Eu lembro que assim... Comigo sempre foram os amores. Inclusive... Ninguém nunca me tratou mal. Claro. Na real. Inclusive... Eles são muito queridos. Curiosamente... Curiosamente... Assim, perto de mim... Depois que eu saí da bolha... Eu sou super blindada de tudo que vem do lado de lá. Eu não... Não me sinto... Agora... Eu me assumi pansexual, bissexual... E ser atacada pela comunidade... Isso se me pegou no lugar. Porque eu falei... Isso aqui eu não estava esperando assim, entendeu? Porque... Dali eu já espero isso. Mas onde surgiu esses comentários? No Twitter? No Twitter. Mas o Twitter também é um mundo paralelo. É um mundo paralelo. Onde as pessoas... Total. Elas vivem na onda só, tipo assim... O cancelamento do cancelamento. É, eu não gosto do Twitter. Mas é isso. Então a igreja é, de fato, uma coisa extremamente capitalista. Assim... Tinha essa questão de você conseguir as pessoas para levar para o encontro. Não porque você tinha que fazer as pessoas ter um encontro com Deus. Mas porque o encontro tinha que se pagar. Porque o pastor tinha que fazer bonito para o pastor... Porque tem as coisas de... Pastor... Master. Master. Não sei como é que eu falo agora. E os pastores menorzinhos. Como é que foi o seu processo de desaprender de tudo isso que foi te ensinado? A que momento chegou a igreja na tua vida? Desde pequena? Já era? Desde pequena. Nasceu? Nasci... A tua mãe era crente já? Eu nasci com a minha mãe já na igreja, na Luz para os Povos. Luz para os Povos. Aí ela me levava desde criança na Luz para os Povos. Eu não me lembro de um final de semana sempre. Desde criança mesmo. Desde pequenininha. Até os meus 19 anos, 20 anos. É a mesma coisa. Eu tenho 28. Então eu sou basicamente uma recém-nascida. Eu tenho 23. Eu saí com 20. Faz três anos que eu saí. Então está tudo muito a flor da pele ainda. Tudo muito a flor da pele. Mas eu já... Foi um processo... Para mim, como eu te falei, eu tive que desconstruir coisa por coisa. Foi muito... Nossa, mas você está muito perto de... Deve ter muita coisa. Porque você tem na minha. Eu acho que o ponto que mais me pega mesmo é a questão familiar. Porque eu queria muito ter a proximidade dos meus pais. Isso me pega. Isso é uma coisa que eu acho que eu tenho muito privilégio. Porque... Foi muito estranho. Porque, como eu te falei, eu cresci sendo completamente afastada do meu pai. Minha mãe cresceu tentando fazer com que meu pai fosse para a igreja. E isso, infelizmente, afastou a nossa relação. Então, além do meu pai ter as questões macho, pá, trai, aquela coisa... Mas são coisas que, às vezes, não me diz tanto respeito. Eu poderia ter uma proximidade com meu pai para além disso. Mas ele gostava de beber cerveja. De ir para o bar. Jogar baralho no bar com os amigos dele. Você tem noção que eu cresci endemonizando isso absurdamente. E a minha mãe orava fazer jejum. Eu orava fazer jejum para o meu pai para a igreja. Até que meu pai pegou uma doença. Qual foi o máximo de jejum que você já fez? Ah, 40 dias só numa refeição, assim. Putz. Uma refeição só. Aí eu já fiz... Já fiz líquido também. Eu acho que foi 21 dias só no líquido. Porra. Tá ligado. 21 dias, porra. Gente, que horror. Babado. Não, mas isso é péssimo. Que tortura. É péssimo, é péssimo. Mas eu ia. Eu lembro que depois eu comecei a brisar nessas coisas de jejum. Ah, mas será que Jesus liga mesmo com esse bagulho? Aí depois eu comecei a desencanar, sabe? O máximo que eu já fiquei foi 24 horas sem comer. O máximo que eu aguentei. E ainda sofrendo. Você é taurino? Hã? Eu sou meu ascendente em touro. Eu sou aquariano. Tá. Ascendente em touro e tu? Eu sou geminiana com ascendente em câncer. Ah, eu não entendo nada. Eu era da época que meu signo era Jesus Cristo. Meu signo era Jesus. É, não, porque ainda tem isso, né? É, tem isso. Tal do signo também não pode, galera. Não pode. Minha mãe ficava brava. Mas enfim, aí meu pai, ele pegou uma doença na época. Meu pai já morreu com Covid, infelizmente, há dois anos e pouco atrás. Mas ele pegou uma doença no fígado por causa da bebida. Rinho? Rinho. Rinho. É rinho, né? Eu esqueci o nome da doença. Hepatite C. Acho que não sei nem se é rinho ou se é alguma coisa. Hepatite C ficou à beira da morte. Falaram pra ele, você tem que parar de beber, senão você vai morrer. Aí, esse foi o motivo, claro, que ele encontrou para ir até a igreja. Vou fazer o quê, né? Se é quando for o bebê, vou pra igreja. O gato foi pra igreja. Ô, mas você pensa num brilho do olhar que sumiu. Nossa. É que era um conjunto de fatores, eu acho. Ele virou uma pessoa diferente. Menos violenta com as palavras. Porque tem os prós. Com certeza, eu acho que tem. Por exemplo, o que eu acho errado é, por exemplo, não bebe porque você vai pro inferno. Não. Ah, pô. Talvez é melhor não beber, porque vai fazer mal pro seu rim, tá ligado? É pro seu corpo. Se você beber hoje, pode ser que amanhã você vai acordar com ressaca. Você tá afim de bancar isso? Agora, se você beber hoje, você vai pro inferno. Isso, tá, você entende? Entendo. E esse era o problema pra mim. Eu não tô falando que pode beber e se matar no álcool. Não. Responsabilize-se. Não se culpe. Culpabilize-se. E aí, meu pai, o que aconteceu? Foi pra igreja toda bonitinha, o papá se batizou no Vaca Brava. O batismo dele foi no Vaca Brava. Fez o batismo assim, ó, tal, fotos e não sei o quê. Aí eu falei, meu Deus, e o pai se converteu? Olha que família abençoada. Virou a família de margarina. Família de margarina, quase, né? Daquele jeito. Só que meu pai tinha muita dificuldade de gostar daquilo. Porque era sem graça pra ele. Sim. Não podia fazer nada. Quando é fé, a gatinha, esposa do líder de célula, não dá em cima dele mostrando os peitos. Dá em cima dele, mostra os peitão dela pra ele. E ele vira isso. Ele ficou um tempo na igreja. Ele ficou um tempo sendo menos violento. Sendo tal. Só que dava pra ver que ele não gostava muito daquilo. Ele ia meio que, tipo assim... A bengala, né? Seu bebê vai morrer. E aí, quando isso aconteceu, ele falou assim... Gente, vamos falar uma coisa pra vocês aqui. Eu tava ali de boa. Vocês fazem as coisas que eu fazia em luz do dia. Escondido. E tá me culpando. Não. Não, não, não. Meu pai ficou assim... Vocês tão fazendo escondido coisa que eu fazia sem culpa nenhuma ali à luz do dia? Vai cagar. Vocês tão fazendo escondido e falar que não pode? Aí ele ficou tão chocado e falou... Beijo a todos. E não voltou mais. Mas o relacionamento dele com a minha mãe continuou. Se perdurei minha mãe lá. Seguindo. Ai, ele canta lá baixuras. Ai, meu Deus. E eu lembro, amigo. Quando meu pai foi pra um barzinho, depois dessa época. Bebeu uma cerveja. Eu fui pro bar. Eu, Dai. Fui pro bar. Chorei. Meu pai tava... Eu cheguei no bar. Meu pai tava jogando baralha. Com uma cervejinha. Eu peguei a cerveja e falei... Não acredito. Comecei a chorar na frente de todo mundo. Ele tava bebendo uma cerveja e jogando no baralho. Como se fosse o fim do mundo. Como se ele tivesse... Mano, como se ele tivesse, não sei, matando alguém. E ele, assim, sem graça. E eu saí, assim, deixei ele super sem graça. Porque eu falei que absurdo. Que ele tava impecado. Que ele era uma vergonha. Porque ele tava tomando uma cerveja e jogando no baralho. Surreal. E aí, quando eu assumi a minha sexualidade, a minha mãe falou pro meu pai, crendo que... Meu pai já sempre soube, na real. Uma das primeiras brigas que eu tive pro meu pai foi quando ele tava na igreja. Ele tava traindo a minha mãe. E ele falou assim... Ai, meu pai. Pai, te amo. Que Deus te tenha. Eu tô aqui falando a hora do meu pai. Mas ele tava traindo a minha mãezinha. E ele falou alguma coisa na mesa, assim. E eu falei... Ele deu a entender que minha mãe traía ele. Eu falei... Você tá engraçado, né? Você que trai ela. Ele pegou a mãozinha dele na minha cara e falou... E você que... E me chamou de sapatona. Meu Deus. Porque eu não ficava... Eu nunca tinha ficado com a minha melhor amiga. O que tinha uma melhor amiga é que dormia sempre lá em casa, entendeu? A gente sempre dormia ali no mesmo colchão. Era um grude. Uma coisinha. É, era uma coisinha. Só que a gente fazia... A gente ficava se amassando, mas a gente não se beijava porque... Ai, beijar não pode, sabe? Sim. E aí, meu pai sentia. E minha mãe falou... Que isso, César? Tá doido? Então, ele sempre... O nome dele era César? É, César. César. O nome dele também é César. Ai, tudo. E aí, beleza. Meu pai sempre soube. E aí, quando realmente, efetivamente, decidi falar... Gente, eu gosto de mulher sim, tá? Mamãezinha, lidei com isso. Agora lide você. Quer me expulsar de casa? Me expulsa. Não. Então, eu vou ficar aqui assim mesmo. E como é que foi pra igreja? Caguei, amor. Eu nunca mais fiz ele, o pé. Eles não ficaram te enchendo o saco? Não. Não? Não. Não chegou um pra falar comigo. Graças a Deus. Que eu me lembre... Que eu me lembro, não chegou um. Se chegar, a gente pode trocar super ideia, gente. Vamos trocar ideia, mas é isso. E aí, mamãezinha falou pro meu pai... César! A Dai agora assumiu mesmo. Acabou! Acabou, Magira! A minha irmã, que hoje também nem acredita em inferno nesse dia... Começou a orar em línguas. Sai em nome de Jesus. Meu Deus. Memórias, memórias, memórias. Começou... Cara, a minha avó... Cara, a minha avó... Aí começou a orar em línguas. E eu assim, ó, plena. É. Na época, eu realmente tinha certeza que eu era lésbica. Então eu falei, lésbica, sim. É isso. Aí minha mãe... Não, você tá com a pombageira. E eu deixo... Coitada, pombageira. Deixa a pombageira lá em paz. Hoje eu penso, né? A pombageira lá de boa. Pombageira de boa, Nadela. Tá nem... Tranquilinha, tá ligado? Tranquilinha. Tomando seu cigarro. Meu pai foi a pessoa... Que te aceitou. Isso eu nunca vou esquecer. Ah, ele... Eu que sempre afastei ele de todas as formas. Na igreja, pá. Quando minha mãe falou pro meu pai, esperando que meu pai fosse... Minha mãe queria que meu pai tivesse a coragem que ela não tinha de me expulsar, de me bater, de ser violento. Porque ele era... Ele conseguia ser muito violento quando ele queria, sabe? Meu pai, do outro lado da sala, ele vira... Filha, não muda nada. Eu sou do mundo. Nossa, isso até arrepio. Quando ele falou, eu sou do mundo. Ele falou, é pra lá que eu vou. Aí ele falou assim, filha, sua mãe, ela tá, ó, descompensada. Ela vive numa bolha. Eu sou do mundo. Isso pra mim não muda nada. Ele falou assim... Ele foi muito... Ele falou assim, eu queria ter um neto. Uma neta e tal. Mas isso dá pra fazer também, né? É, meu só... Eu falei assim, eu só vou... E eu vou... Não muda nada. Eu vou te defender. Eu sei que você vai sofrer muito preconceito. Eu vou te defender. E ele, enquanto ele tava vivo... Eu lembro que eu apareci no The Voice. Os amigos dele não sabiam que eu era filha dele. Ah, você viu a sapatona no The Voice? Ele, ah, é minha filha. Ele defendia. Então, assim, eu fui muito surpreendida e aceita e abraçada pra alguém que chegou em mim e falou assim, eu sou do mundo. Um mundo que eu sempre fui impedida de viver nele. Porque eu falava pra tratar uma música, né? Que é... É, vou abraçar esse mundão mesmo, achando que era meu inimigo. E é isso. Eu cresci acreditando que o mundo que Deus criou é meu inimigo. E eu não posso desfrutar de nada que tá nele. E... E aí? E a vida que tem, então, eu vou sentar, ficar esperando... Porque o jeito mais fácil de você ser santo e ir pro céu, de acordo com as pessoas, é ficar paradinha, definhando, enquanto espera morrer. Ou se mata de uma vez, entende? Porque, tipo assim, não faz sentido. Então, prejudicou muitas das minhas relações. E ainda hoje, eu vejo que tem um peso em como eu ajo. Sim. Em relação aos meus desejos, em relação a afeições mesmo, tipo... E é isso. A gente vai lidando com isso. Mas eu acho que, agora falando, igual eu tô falando, que nem uma condenada. A gente vai se curando, né? Eu já chorei. Então, a gente vai lidando, amigo. Mas... Eu acho que essa é a problemática da vida, né? Da vida após a morte. As pessoas, elas endeusam muito isso, né? A vida após a morte. E, quando eu tive a noção... Eu não acredito em vida após a morte. Você acredita? Eu acho que sim. Eu sou super aberta. Eu não acredito em vida após a morte. Eu acho que, tipo assim... Até foi uma coisa que me ajudou bastante, foi o budismo. Porque o budismo é uma religião ateísta. Sim. E o budismo, ele não acredita em vida após a morte, nem em reencarnação. Acredita em renascimento. No qual, assim... Desculpem, budista. Sabe que eu vou agora pecar aqui contra vocês. Mas, assim... É, basicamente... Quando a gente morre, a gente renasce... Tipo assim, em outras coisas. Tipo assim... Ah, porque o teu corpo vai ser livre de alimento para bactérias. Ah, sim, sim. Então, tipo assim... O que a gente faz em vida é um legado que vai ficar para sempre. Sabe? Então, é isso que eu tenho muito... Eu tenho muita noção de que todo o tempo que eu tenho é aqui e agora. Sabe? E não há nada mais valioso que o meu próprio tempo. Entende? Então, eu quero dedicar meu tempo. Meu tempo não vale dinheiro. Sabe? Tipo... Meu tempo é muito mais valioso do que o dinheiro. Então, quando a gente tem essa percepção... A gente começa a fazer coisas e se desafiar e ir atrás. E acho que isso é muito importante. A gente ter essa noção de que a vida é aqui e agora. Exatamente. Eu acho que isso... O depois é incerto. Inclusive, a morte do meu pai me ensinou muito isso, né? Meu pai morreu... Ele morreu às 11h59. Faltando um minuto para dar meia-noite. E isso falou muito comigo. Porque eu lembro que eu acordei no dia que ele morreu. E falei... Ele vai morrer hoje. Porque ele estava internado com Covid. E eu fiquei na minha cabeça que ele ia morrer. Só que quando passou da meia-noite... E não tinham dado a notícia... Eu falei... Nossa, ainda bem que eu estava errada. Nossa, glória a Deus. Não estava errada e tal. Três horas da manhã. Liga. Não sei o quê. Seu pai. Pá, pá, pá. Fui no hospital. Quando eu pego a testada de óbito, ele morreu... 11h59. No dia que eu achei que ele ia morrer. Só que ele fez... Parece que ele fez graça, piada. Vou morrer. 1h59. Só para ela ficar... Aí eu lembro que eu até ri. Quando eu olhei o óbito para esse que ele estava falando comigo. Porque eu me senti muito próxima dele. E aí, quando ele morreu, eu me vesti dele. E ele tinha essa coisa. Essa sede. Claro que ele se passava. Em várias coisas. Porque ele tinha as vivências dele. As limitações dele. O jeito dele. Que era realmente muito difícil. Mas ele tinha essa sede de viver. Do agora. Tipo, não perder tempo. Eu não vou. Eu quero bar. Deixa eu... E a sua mãe agora? Minha mãe é uma... Minha mãe na festa. Ela estava na minha festa. Ela mudou, assim. Passou por um processo de mudança. Eu não sei explicar. Parece que minha mãe foi substituída. É. Então, por isso que... Isso é uma coisa que me toca. Por isso que eu gosto de falar sobre. Porque para mim ainda... Claro. Eu não sei se seus pais, por exemplo. Um dia vão mudar a cabeça. Mas eu experim... Eu acho que não. Eu gostaria, por exemplo. Um sonho meu seria que pelo menos eles pudessem te respeitar. E, tipo, te entender e trocar uma ideia com você. E poder fazer parte da sua vida, sabe? Isso é um sonho meu. Que nem... Sabe? Sim. Mas isso é um sonho meu para todas as pessoas LGBT. Que eu sei que é muito complicado. E eu achava uma coisa impossível. Eu não posso garantir isso para todo mundo. Infelizmente, não é uma garantia que eu posso dar. Sua mãe vai ser igual a minha daqui a dois, três anos. Infelizmente. Não é uma garantia que eu posso... Quanto tempo demorou para ela aceitar? Não demorou muito. Não. Só que o processo dela sempre vai ficando mais expansivo, assim. Logo no começo, ela agiu muito mal. Aí eu sempre conto que ela viu uma entrevista da Gretchen falando sobre o Tami. E justamente que a Gretchen também é evangélica. Ela tem as questões dela religiosas ali. Não entendo muito bem a vibe. Mas tem aquelas questões... Aí ela ajudou a minha mãe. Ela falou... Evangelizou. Eu escolho ser amiga do meu filho, em vez de ser inimiga. E outro texto que ela leu também, acho que foi no Facebook, que ela leu e falava assim... Se for para ser julgada por alguma coisa, eu prefiro ser julgada por amar minha filha do que por expulsar minha filha de casa, por falar que eu não gosto dela. Porque ela falou assim... Minha irmã tem falado assim... Porque isso me torna melhor que Deus. Se eu... Ela começou a... Minha mãe foi aí que ela falou assim... Quando a Day se assumiu, foi a primeira vez que eu questionei. Porque ela chegou no pastor... Não vou falar o nome dele aqui, mas... Beijo, querido. Inclusive, são os mesmos pastores toda vez que meu pai traía ela. Eu era violento com ela. E ela ia lá falando que queria terminar. E eu falava... Não, irmã. Segura. Porque Deus uniu, ninguém separa. Persevera. Faz um jejumzinho. Ora mais um pouquinho. Que logo... Que logo ele veio aí. Não veio aí. E aí... É... O pastor falou assim... Lembra que eu comecei a namorar... Na época... Eu acho que já era a Carol. E... Ela queria... Ela estava sentindo vontade de nos receber na casa dela. Só que ela estava assim... Não posso. Porque eu vou estar... Eu vou estar... Né? Conivente com o pecado. Ela assim... Em Cristo. Só que ela... Meu Deus, mas é minha filha. Eu gosto da Carol. Ela pensava... Aí ela ficava em crise. Foi perguntar pro pastor. Pastor. Tô em crise, minha filha. Isso, aquilo. Nossa, tu falou igual uma crente agora. Tô em crise. É, tô em crise. Aquela coisa. Nossa. Aí o pastor falou pra ela assim... É, irmã. Complicado. Mas você aceitaria... Aí começou a fazer aquelas analogias. Você aceitaria o traficante? Puta que... Eu ia falar sim. Aceitaria sim. É a mesma coisa de você aceitar... Não. Fez analogia com assassino traficante. Na sua casa. Aí a minha... Foi nesse dia que a minha mãe... Olhou pra ele. Ela... É mesmo. É. Aí ela saiu de lá. Sabe o que ela fez? Foi numa loja. Comprou uma cama. De casal. Colocou na casa dela e falou... Vem. Aí eu fui com a minha... Na época... Namorada. Agora a ex. Pra casa. Porque ela falou... Ó. Aqui em São Paulo. Isso foi em Goiânia. Em Goiânia. Em Goiânia. A sua ex era de Goiânia também? Não, não. Aí... Aí tipo assim... Minha mãe... Quando ele falou isso pra ela... Ela questionou. Ela falou assim... Foi a primeira vez que eu questionei. Se eu tivesse questionado muito tempo antes... Tudo... Eu teria passado por muita... Muito pouca coisa. Ela falou... Primeira vez que eu questionei foi aí. E aí ela conseguiu... Se libertando. Hoje em dia ela fala... Ah, eu amo as gays. As trans. Ah, todo mundo. Quem é ela? Ela fala os nomes errados. Aí eu dou uma brincadeira com ela. Eu falo... Às vezes ela fala alguma coisinha. Aí eu... Vamos lá. Aí agora ela milita nas festas de família. Quando alguém fala... Ela dá um fecho. Ela dá um fecho. Ela levanta e vai embora. É isso aí. Aí ela falou... Ah, eu tô com vontade de ir no louvor da igreja. Eu... Vai, amiga. Vai no louvor da igreja. Ela... Ah, mas e se você não gostar? Eu não tenho gostado do louvor. Você que tem gostado do louvor. Eu não vou. Você que tem gostar. Aí eu falo... Deixo muito claro. Eu falo assim... Ó, sua vida é sua. Ela... Mas se falarem mal de gays. Aí o que você vai sentir? Ela vai levantar e vai embora. Pois então. Se falarem, você levanta e vai embora. E outra coisa. Às vezes você cola numa célula, amor. E as pessoas estão lá falando. Você fala. Mas ela pode falar e tem que fazer a diferença mesmo. E tem que fazer a diferença. Inclusive, vá mesmo e dá o papo. Porque eu não tenho essa paciência. Eu falo aqui. Falo nas minhas músicas. Mas se minha mãe quiser ir, eu vou achar incrível. E tipo... Ah, eu acho que tem um caminho pra gente ir ainda mais... Ai, eu tô até leve. Agora a gente vai fazer agora um quiz. Do qual eu plageei da Foquinha. Só que no nosso caso vai ser crente. Então vai ser coisas crentes, tá? Nossa, eu não lembro de nada da filha. Não, não, não. É tipo resta um. Ai, tá, 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 tá. Resta um. Então vai lá. Que medo, Deus. Tá, resta um. É só com pessoas. Eu ia botar tipo... Ia botar personagens do mundo crente. Mas aqui eu botei pessoas que interagem com a Desviados. Ah, que interagem, sim. Tá, então todos aqui já fizeram uma interação com a Desviados. Em algum momento eu já troquei ideia. Sim. E aí, então, são pessoas aqui que a gente vai poder conversar, tá? Resta um. Amo todos, sim. Então tem a Priscila, a Jota, a Pabla, a Gaia. Greg, Tiago, o Vitor, o Pedaceta. Esse aqui... Inclusive... Eu acho que foi por ele que você descobriu a página, não? Não, eu já conheci antes. Mas ele me compartilhava tudo. Nossa, esse aqui é o meu fã. O Vitor, o Pedaceta, compartilhava tudo, meu baterista. Todos aqui, é... É, inclusive o Vitor toca até hoje na igreja. Eu zoio ele sempre, eu falo assim, ah, amigo, o que eu faço? Você tá num show comigo, no outro você tá numa congregação. Aí o pastor dele foi no meu show, um querido. Aí ele falou, não, na minha igreja pode... As gays tá lá no louvor? Pode. Ah, então legal. Achei chique. Eu falei assim, também que sua igreja é assim, amor. Senão você não ia estar aqui, não. Bom, o Di, ele nunca interagiu, mas eu sei que ele tem um passado crente também, né? Sério? É, eu vi no podcast que ele era... Era TJ ou Mormon? Ah, sim, sim. TJ ou Mormon? É, verdade, verdade, verdade. Então, tipo assim, eu sei que todos esses itens... O Di, que eu sei que vocês têm uma possibilidade de clipe, né? Então é isso, vai lá. Ai, meu Deus. Vamos lá. Resta um. Quem tem ou teria o dom da profecia? A pessoa que fala e acontece. Quem dentro das pessoas? Aqui, nós eu poderia falar a Carolzinha, que não tá aqui, mas tá aqui. Eu tenho até medo das coisas que ela fala. Mas, dom da profecia... O que você acha? Ai, mano... Ai, que eu queria dar uma coisa muito chique pra Erika, né? Porque... Ah, então dá pra esperar. Dá pra esperar, né? Dom da profecia, talvez eu vou dar... A pessoa que fala e acontece. Ou aquela pessoa determinada, enfim... Pablo. Ah, Pablo? Acho que é Pablo. Então olha pra câmera e fala assim... Pablo, você é uma profeta. Você é uma profeta. Tudo que você fala vai acontecer. Tudo que você fala acontece. Amém. Então, Pablo... Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Então, Pablo, eliminada. Ai, meu Deus. Saiu. Vai. Com quem você pecaria horrores? Faria um pecado bem gostoso. Hein? Com quem você pecaria... Volta lá na cena. Não, meu Deus. Eu tô tão fodida. Puta, isso aí você me fodeu muito. Clara, Clara. Clara Tanuri. Tem vários tipos de pecados. Vários tipos de pecados. Então, Clara Tanuri, olha pra câmera. Clara Tanuri, cometeria vários pecados com você. Clara, segura. Puta que pariu, vai. Ela vai gritar. Que vergonha. Elimina aí. Ai, Jesus. Socorro. Ai, cuidado com essas perguntas. É gravado. Qualquer coisa a gente corta. Não, eu amo, vai. Por quem você escolheria esperar? Por quem você escolheria esperar? Eu escolheria esperar a Erika Hilton. Que mulher, né, mano? Casaria com ela, então? Muito. Eu ia ser outra pessoa, né? Ia ser uma pessoa muito mais elevada espiritualmente. Erika Hilton, eu sei que você é comprometida. Sim, Erika Hilton, você é comprometida. Você e tudo mais. Mas só uma corte, assim. Uma coisinha. Como é que é mesmo? Uma corte. O nome do que estava? O quê? Escolheria esperar? É, eu escolheria esperar você. Mas eu não quero vida longa pro teu relacionamento. Mas num mundo hipotético, assim. Não venha nos no Netuno. Não venha nos no Netuno. Uma coisa assim. Com quem você... Eu ia botar inferno, tá? Mas como a letra da música dela fala purgatório, então eu coloquei purgatório. Então quem você levaria pro purgatório? Que eu levaria pro purgatório comigo. Pula. Eu acho que eu levaria pro purgatório. Quem aguentar bem, assim. Eu levaria o Peraceta pro purgatório comigo. Eu acho que ele ia ser parceiro. Ia ser parceirão. É, Peraceta. Até o inferno. Até o inferno com o Peraceta. Isso aí. Já é mais ou menos assim, né? Então não ia mudar muita coisa, não. Ele ia ser amigo de anos, já. Não, a gente... De anos, não. Mas a gente é muito próximo. A gente é muito, muito, muito grande. Por causa da vivência da igreja também. A gente tem essa proximidade também. Isso aproxima muito a gente. E acaba que as nossas referências são muito parecidas, né? Sim. Ele tem as bandas que ele escutava, que eram bandas cristãs de rock. Eu também tinha que ir atrás das bandas cristãs de rock. Ele toca, tipo Under Wroth. Essa galera... Ai, é um rock mesmo. E aí a gente se aproxima. Mas eu iria pro purgatório com... Até o purgatório com... Com o Peraceta. Faria um feat aí. Ih, agora... Gostei, 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 gostei. Faria um feat. Nossa, eu faria um... Eu já tenho um feat com o Thiago. Então, já tenho um feat com o Di. Então, nos sobra. Priscila, J.A., Greg e Glória. Eu faria um feat com todos na real, né? Mas eu vou escolher agora, neste momento. Olha pra câmera aí. Olha que essa pessoa vai ver. Então, ó. Presta atenção. O feat quer acontecer. Ai, eu escolheria... Nossa, eu escolheria toda. Deixa eu ver. Eu tô em dúvida máxima entre a Priscila e a Glória. Mas eu escolhi a Glória. Faria um feat com a Glória. Glória. Glória Groovy. Vamos fazer um feat. Vem aí. Uma coisa bem evangélico. Bem apocalíptico, bem evangélico. Bem evangélico. Teria como pai. Pronto. Tá bom. É isso. Teria como pastora. A Priscila Alcântara seria a minha pastora. Então, Priscila Alcântara é a pastora da Dai. É isso. A Priscila Alcântara seria a minha pastora. Ai, meu Deus. Se bem aqui. Next. Next. Então, ainda a gente tem a Jota, a Greg. Jota, a Greg e o Tiago e o Di. A Jota, ela foi fazer um procedimento. Aí, ela também tá agora... A gente teve que marcar. Ela ia fazer no mesmo dia hoje. Ia ser hoje também. Só que ela tá fazendo uma cirurgia. Aí, ela teve que marcar pro dia 11. Cirurgia da cara, essas coisas? É uma cirurgia na garganta. Não sei se é pra voz, alguma coisa assim. Nossa, mas que seja tudo bem. Porque cirurgia na garganta de voz é babado. Mas, ó. Quem daria um PT de Santa Ceia? O vinhozinho de Jesus. Ai, PTzinho. Eu, né? Eu, com certeza. Junto. A Priscila já foi. Mas, eu... Greg. Greg. PTzinho de Santa Ceia. Bora. A Greg, a gente ficou amigo que ela postou um vídeo babado do que aconteceu nela na igreja. Eu troquei uma ideia com ela sobre também, breve. A quantidade de jovens. Greg, vem aqui pra contar a tua história. Verdade, Greg. Vem aqui. Quem domina as línguas estranhas? As línguas estranhas. A J.A. deve dominar muito gostosinho as línguas estranhas. A J.A. fala em línguas e muito mais. Deve falar muito. Vai, ficou os boys. D. Ferreiro e Tiago agora também. Tô com medo do quê? Meu Deus. Nossa, me fudi. Tá, vai. Quem passava o rodo na igreja? Ai, meu Deus. O Tiago tem super cara de que passava o rodo na igreja. Mas o Di também, né? Ah, mas o Tiago devia passar muito o rodo na igreja. Nossa. Eu não passava, né? Porque eu era realmente... Eu tentava, de fato, fazer o negócio certinho. Certinho. Eu sofria por conseguir, inclusive. É, só a gente mesmo, assim. Você também fazia o esforço, né? Eu realmente fazia o esforço. Eu não... Eu fui pegar a gente escondida, assim, aos 18 anos, né? Que foi o meu primeiro beijo mesmo. Sim. Mas o Tiago devia ser o terror. Aí, o que sobrou pro Di? Medo, 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 medo. Quem não pagava o dízimo? O Di... Dimo. O Di... Adorei trocadilho. É, o Di Ferreira não pagava o dízimo, não. Amei. Gostou? Eu gostei. Eu gostei do Mo de fazer as palavras... Crentes. Crentes. Eu gostei. Agora, qual o seu conselho pra pessoa que tá na igreja, uma pessoa LGBT, que ainda não conseguiu se aceitar, ou porque ainda não pode se aceitar, o que você diria pra essa pessoa que tá muito fora da nossa realidade, mas que existem muitas como nós? Nossa, eu fico pensando, quando você me pergunta isso, eu penso o que talvez eu poderia ter ouvido, o que teria me ajudado, sabe? E eu, honestamente, não sei, porque é um processo tão individual, o que eu gostaria de tentar passar é tente, de alguma forma, descobrir alguma outra possibilidade de vida. No meu caso, foi num Twitter, num fandom, que eu vi outras pessoas, que eu conheci outras possibilidades, pessoas que pra elas tava tudo bem eu ser quem eu era, sabe? E eu acho que sempre vai existir essas pessoas, elas existem. Então, se você talvez não esteja se sentindo bem ali, eu diria pra você tentar, de alguma forma, abrir as possibilidades, porque existem. Não acho que elas não existem, porque elas existem. A possibilidade de existir, sabe? Existe. Em outros lugares. Então, se eu pudesse profetizar e dar uma palavra de fé, eu diria coragem. Ser forte e corajoso. Mas é bem isso, tipo assim, eu queria passar um pouco da coragem que eu tive e que a gente tem que ter, sabe? Tenha coragem, paciência e dê o que você pode dar pra poder sair da sua bolha e se ver possível em outro lugar, porque você é possível. E sobre os pais? O que você tem a falar sobre os pais que ainda não aceitam? Tendo uma mãe que hoje, que era evangélica. Até se ela pudesse vir aqui um dia pra falar sobre isso, mas representando que é sua mãe. Representando talvez o que minha mãe fala pra mim, questionem. Questionem se faz sentido vocês abrirem mão de uma relação com o filho ou filha de vocês. Questionem se faz sentido vocês agradarem um Deus que quer ver seu filho no inferno. Questionem se faz sentido vocês serem devotos de um Deus preconceituoso, de um Deus pragmático, dogmático. Questionem se faz sentido vocês... Esse é o julgamento no final lá, quando você estiver de frente com Deus, quando ele te perguntar o que você fez que se parecia com ele. Porra, Deus, expulsei meu filho de casa, tá ligado? Mano, igual você pediu que você não odeia alguém, pá. Sabe? Questione. Eu acho que o mínimo de questionamento talvez vai te fazer ser um ser humano um um pouquinho mais racional quanto ao despreito, país, e a voz, e família. Mas eu diria isso, questionem. Porque se você questionar por dois segundos, você vai ver que não faz muito sentido. Adorei. É muito profundo o que você disse. E outra coisa que eu queria te perguntar é como que a arte foi um processo de redescoberta redescoberta pra ti e como que ela te ajudou a superar, talvez, os traumas, porque pra mim a arte é uma coisa que é fundamental na minha vida. Eu acho que eu preciso dela, eu faço memes, né? Eu sou meme maker, mas pra mim meme é arte, sabe? Meme é uma forma de me expressar, é pegar momentos assim e situações que estão no meu subconsciente de 20 anos, que eu passei todos os dias, né? Vivendo na bolha da igreja. Então todos esses 20 anos eu consigo expressar as situações e olhar pra aquilo com uma forma de rir, uma forma de deboche, enfim, de sarcasmo, mas também músicas, né? Então, e pra você? Pra mim, se não fosse isso, eu já teria ido dessa pra muito pior, né? Se não fosse a música. Porque é isso, o meu mundinho paralelo era meu quartinho, minha música, minhas bandinhas que eu descobria, minhas coisinhas. Graças a Deus eu tenho uma habilidade de me comunicar. Tá no meu mapa astral já. Meu Mercúrio é gêmeos, eu sou geminiana com Mercúrio em gêmeos. Então, eu gosto de me comunicar e a arte é o que me salva. Eu falo que ela é responsável por exorcizar esses sentimentos de culpa, né? De dor, de rejeição, que estão muito presentes nesse disco, que são as coisas que eu acho que mais pegam pra gente, né? A culpa e a rejeição. Então, é o que me salva. Acho que se eu tiver um senhor e salvador da minha vida, definitivamente é a arte. Ai, tem muito essa questão do senhor, né? A pintura profana fala muito sobre o senhor e eu adoro a percepção que ela tem sobre o senhor. Na verdade, não gosto, né? Tipo assim, gosto da percepção dela, mas não gosto da ideia. Porque, por exemplo, o senhor, né? Vem muito da ideia de... Tipo, a Bíblia toda é governo, é rei, é Deus. E a gente é os servos. Servos. Tem que ser servo, tem que, né? Se subjulgar. E, cara, a gente não é escravo. A gente não é escravo. Isso é muito trash, tipo, uma coisa... É muito trash. Gente, assim, se a gente for analisar a fundo, o terror psicológico é real, né? Tipo assim, é real mesmo. Mas, tamo aí, eu acho que já... E uma coisa... É, tamo aí. Uma coisa que eu gostei bastante, a minha faixa preferida é Fiel. Sério? Porque, nossa, Fiel é a minha favorita, porque... Nossa, deve ser eco. É uma estética bem, assim, aquele coral, né? Gregoriano, é. Gregoriano, é. É, me lembra muito o gospel. Sim. E aí, eu fiquei assim, cara, ela te leva, assim, num estágio, tipo, meio que transcendental, assim, né? É, eu costumo dizer que Fiel, pra mim, tá, tipo, em outro patamar. Eu nem considero ela uma música do álbum. Pra mim, ela é, tipo, uma entidade que tá no álbum. Ela se diferenci. Ela se diferencia. E aí, tem as músicas e tem a Fiel. Fiel é, tipo... Ela se diferencia da outra estética. Eu tava cheia do Espírito Santo, ungida, quando eu fiz. Ela tava tomada. Nossa. E Vermelho Farol é a minha favorita, assim, dos singles. Sério? Eu amo. Dos singles e do álbum, assim, todo, que eu mais, assim, tipo, me tocou... Todas as outras agora, adoro Apocalíptica. Amo, assim. É, Cálice. Cálice. Meu dedo no meio pra você. Eu faço o que eu faço por querer. Se não faz, não, porque eu não quero mais, porque teme a consequência. E eu prefiro dormir, assim, eu peso na consciência. De não ter vivido tudo o que eu tenho pra viver. É criancice, tá vendo? Sim. Viver tudo o que tem pra viver. Isso é criancice. A gente não dá pra ver tudo, tem pra viver. É que a arte é exagerada. Mas, não, sua criança até faz homenagem, mano. Muito bom. É que a arte é exagerada, né? A gente pega uma lupa e explora aquilo muito mais. Mas, e como que, pra você, a arte, o seu álbum, o seu disco pode ajudar as pessoas? Ah, eu espero que, de fato, ajude, assim. Eu faço arte também muito pela conexão, né? Eu anseio por conexão. Então, se esse álbum conectar de alguma forma, e, tipo, como conectar com você, e eu sei que muitas pessoas que têm vivências parecidas vão se conectar, vão se identificar ali. E, se for ajudar, eu acho que, pelo menos, pra não se sentir só, né? Eu acho que, eu não sei se, ah, eu vou, minha música, ah, eu vou salvar, não. Mas, pô, você não tá sozinho, sabe? E eu acho que essa sensação mínima de pertencimento já é uma coisa que te faz... Porque é muito ruim você sentir, cara, eu não pertenço a nada, não existe nenhum lugar... No qual eu possa me encaixar. No qual eu possa me encaixar. Então, você vê que existe um lugar dos que não se encaixam que você pode se encaixar, é tudo... É da hora, assim. Então, é isso que eu espero com a minha música. E com a minha arte também, de certa forma, eu espero que as pessoas... Assim como eu chego cada vez mais perto de mim mesma, do meu eu mais autêntico, eu quero também ser uma ponte pra que as pessoas se encontrem, né? Não pra que elas se encontrem em mim, mas pra que elas... Ou seja, a ponte pra que elas se encontrem, encontrem elas mesmas, sabe? Isso que vai além de sexualidade, que vai além de tudo isso. Porque eu acho que a sexualidade, claro, é uma coisa muito forte, porque fica. E eu realmente falo muito disso. Mas é os sonhos, é tudo o resto. Então, acho que é isso que eu espero da minha arte, da minha carreira, assim. Perfeito. Muito obrigado, Dailins. É como a gente fala. A gente fala muito. Agora eu quero dar aqui um merchan. Tudo. Um merchanzinho. Que é a minha música, que já lançou. Então, vou conversar um pouquinho sobre a minha música, tá? Isso é tão errado. É uma música que fala sobre a renúncia. Ela questiona a dualidade. É minha comigo mesmo, de quando eu tava na casa dos meus pais. E essa música, ela fala sobre... Ajoelhado na frente da minha cama, vivendo a vida dupla que me engana. No caso, ajoelhado para orar, ajoelhado para... Aquela coisa. Eu falo sobre mais de sua carne, né? Renuncie mais. E eu quero, mas isso é tão errado. Eu vou ouvir quem tá do meu lado. Então, ela fala tanto com o meu pai, com a minha mãe. No qual eu não sabia se eu escolheria a Deus, ou se eu escolheria a quem eu sou. Não sei se eu escolheria meus pais, ou o boy que eu tava. Eu não sabia o que escolher. Então, parecia que eu tava traindo todo mundo, que eu tava traindo a Deus. Era uma coisa assim... Nossa, sim. Eu não sabia onde eu ia me encaixar, sabe? Quem eu iria trair, sabe? Eu entendo muito isso. Então, a música, ela tem muita referência do gospel. Então, ela tem... Ela parece tipo um worship. Não, é diferente. Os Passos Nós, a primeira que eu tive é o worship. É, então, eu lembro. É o worship. Essa, eu vou pegar referências do Voices. Não sei se você conhece o grupo Voices. Sabe a Isla? Sei. Então, a Isla fazia uma parte do... E a Fernanda Brum. Sei demais. Sim, elas faziam parte de um grupo muito antigo, dos anos 2000, 1900 e poucos. É uma coisa que fez parte da minha infância. O grupo Voices é um grupo no qual era tipo um coral, assim, né? De mulheres. E aí, elas eram meio pop, assim, né? Aquela... Pisa, pisa... No inimigo, que ele não vai te abater. Com certeza. Arrebatados Remix. É, Arrebatados Remix. Então, é do Voices, né? Essa música. Pirei, não sabia. Então, eu tenho a referência do Voices, né? Que é a parte do tá amarrado, repreendido. Me inspirei muito no Voices, né? Pra fazer. Aí, não sei se você conhece a Lauriette. Lauriette é uma coisa bem pentecostal. Peguei, assim, bem pentecostal. Que ela tem um sino. Sabe aquelas músicas apocalípticas? Sei. E os mares... Sei. Nem sei se essa é dela, mas as músicas delas são parecidas. E aí, tem um sino, assim, né? Um sino que toca, que é igual a da música dela. Tipo um... Sempre um não autorizado. Não sei. Mas, enfim, é uma referência, né? Que é uma referência dela, do sino dela. Aí, tem a referência do gospel. Misturo com Madonna. Misturo com, tipo, essa coisa disco, né? Sim. E também tem um lado ali meio... Meio punk, meio rock. Tudo. Assim, então mistura, assim, uma coisa com o Voices. Já saiu? Não. Isso é dia 13 agora. Ah, vai sair dia 13. Mas quem tá assistindo já saiu. Então, vão lá assistir o clipe. Vão lá assistir o clipe. Isso é tão errado. Fala, Dani. Isso é tão errado. Vão assistir. Isso é tão errado. Tibetuel. Um pão de queijo. Um pão de queijo. Então, isso é tão errado. Dá stream. Dá stream. Nesse hino. Nesse hino. Da arpa. Nesse hino da arpa. Então, outras referências que eu tive foi da Aline Barros, né? Tem aquela música. Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Enfim, quem é ex-crente vai saber. Mas essa é das Kids, da Aline Barros? É da Aline Barros Kids. Ah, tá. Eu gostava mais da versão adulta da Aline Barros. Qual? Como um farol. Vermelho e farol. Vem de farol. É, inclusive... Aline Barros. Olha aqui. Eu me inspirei em Aline Barros para fazer vermelho e farol. Viu? É verdade. Referências. Como um farol. E assim nascem as fake news. Amanhã eu nasci ok. Mas é bom, né? Bom engajamento. Enfim. Então, é isso. Eu me referenciei no gospel. Eu me referenciei nas gays. Nas divas pop. E juntei tudo. E é isso. E querendo, não é você. Sou eu. Isso é você. Sou eu. É minha vida. Espero que dê certo. Uma coisa meio pra você gostar. Uma coisa meio diva. Uma coisa meio diva. Olha que única. Única. Tudo. Eu também. Eu tô agora com a boca cheia. Então é isso, gente. Vou encerrar aqui o nosso videocast. Se inscrevam no canal, no YouTube. Sigam a Dailins nas redes sociais. Por favor. Arroba Dailins. Arroba Dail... Eu tô com a boca cheia. Fala aí. Arroba Dailins. Todas as redes sociais. E sigam o arroba Betuel Z. E sigam também o arroba Desviados, que a gente vai bater aí 40 mil. É muito bom, gente. Agora que eu cheguei em São Paulo, tá irritando. Tá irritando aí, Desviados. É energia. É energia. São Paulo é movimento. São Paulo é loucura. Então é isso, gente. Muito obrigada, gente. Um beijo. Desculpa o chororô. Não. Eu me perdi, eu raciocino várias vezes, mas um beijo. Tchau, tchau. Tudo. É isso? É isso.